Cinco minutos, sem a parte. Deus abençoe todos nós. Nós já havíamos aviventado essa discussão aqui desse projeto de lei 2.1. E isso ocorre em função do governo. Eu pediria a compreensão dos pares, dos colegas, aliás, para uma situação. O governo faz a mudança do plano plurianual porque ele não teve competência de levar a termo, não teve competência de cumprir aquilo que ele vendeu. Ele prometeu inúmeras situações e não cumpriu. E tem que haver revisão desse plano plurianual. Mas uma coisa me chamou a atenção, que eu digo a vocês o detalhamento que precisa ser compreendido. Quando ele quebrou o FEPA, ele também quebrou a esperança de muitos dos maranhenses. Prova disso é que quase ninguém se aposenta mais. Você entra com a aposentadoria e essa aposentadoria não acontece. São mais de 3 mil. Sabe por quê? Porque tem que deixar pagando com o dinheiro dos ativos e não com o dinheiro dos aposentados, porque está quebrado. Pode ir lá na Secretaria de Administração. Para tentar reparar isso, ele joga 500 milhões de reais. Tira 500 milhões de reais de alguma coisa e joga para o FEPA. Vocês sabem onde ele foi buscar esse dinheiro? Em alienação, em vendas de bens imóveis do Estado. Só que nós encaminhamos um expediente ao Instituto e ele não me respondeu até agora. Não respondeu, sabe por quê? Porque não consegue apurar os 500 milhões de reais. E ali está supostamente o dinheiro para poder pagar os aposentados do Ministério Público, os aposentados do Tribunal de Contas do Estado e os aposentados daqui dessa casa. Volto a reafirmar, jamais faço ilação nos meus pronunciamentos. É isso. Agora eu te pergunto uma coisa. Da vez passada, ele botou para alienação de bens 135 milhões de reais. O senhor sabe quanto arrecadou? 60. Como é que agora ele quer pagar todos os aposentados com 500 milhões de alienação de bens? Quem é que vai comprar os imóveis deteriorados do Estado? Você sabe por que ele fez isso? Porque não tem resposta, porque quebrou o FEPA. Porque quebrou o FEPA. Mas isso aqui, volta a reafirmar, não é um pensamento oposicionista, é um zelo que nós estamos tendo pelo Estado do Maranhão. E essa casa, num dos dias mais fúnebres que ela assistiu, vai também votar em relação a isso. E até agora, ainda que eu arguíno, deputado Bira, a lei de acesso à informação, o diretor não me mandou os bens que são alienados. E eu mostro para vocês, essa casa nem tem respeito, o governo não tem respeito para essa casa. Nenhum deputado que pede informação vem, não. Ultrapassa, passa por cima, e a fragilidade nossa é eminente em relação a isso. Olha bem, vai pagar aposentado com suposto alienação de bens imóveis. 500 milhões. Não para por aí. Sabe o que acontece mais? Ele tira 500 mil do FUNBEM. Você sabe o que é o FUNBEM? É o plano de saúde do Estado. É um deltazinho que você paga, é descontrado do salário pequeno, para que você possa ter o direito a ter um médico. E vocês sabem o que ele quer comprar com o dinheiro do FUNBEM? O hospital do servidor, para incorporar, para que esse dinheiro saia, vá para o FEPA, e o hospital venha para o plano de saúde de vocês, que é meu também. E eu pergunto a vocês, é justo comprar um hospital quebrado, que foi entregue ao SUS, porque o Estado não podia manter lá atrás, e hoje não mantém nada e ainda quer vender? Deu para entender? Ele quebrou o FEPA, que é onde você trata a aposentadoria, e agora quer quebrar o plano de saúde dos funcionários públicos. Mas, gente, eu digo para vocês, que isso aqui na ilação, deputado Edivaldo, está aqui, na revisão do plano plurianual. É um absurdo isso aqui. Está aqui. É essa aqui a lei que nós vamos aprovar agora. Nós não. A base do governo vai aprovar. Eu não quero questionar meus colegas. Eu acho que eles estão a serviço do rei, mas é justo que eles façam o que quiserem. Agora, compete a mim fazer o levantamento dessas situações para vocês, esclarecimento. E eu pergunto, é justo? Claro que não. É por isso que nós estamos aqui, para alertar vocês, e dizer aonde é que nós vamos chegar com essa lei 211. Gente, e posso aguardar uma coisa para vocês. Avisem aos seus familiares, avisem os amigos, e a vocês mesmos. Já, já, essa casa vai aprovar o aumento da alíquota do FEPA. Já, já, vai aprovar a alíquota do FEPA. E eu vi um colega dizer aqui, com todo respeito, que é uma crise nacional. É, mas você sabia também que, bem aqui, João Pessoa, não caiu para a pobreza como caiu aqui? Por quê? Ou a crise é só para nós maranhenses, porque vivemos no isolamento geográfico. Bem aqui, João Pessoa. Concluiu, deputado César. Conseguiu fazer. Portanto, é um alerta. Esse é o governo que, há dois meses atrás, alardeava que era a favor do povo e que tudo para trás não prestava. Mas, agora, acabou de vender a história, a história, a própria história, construída pelo desmando do atual governo. Essa que compete a nós cobrarmos. Essa que é a nós remeter culpa ao passado, uma história, pelo fracasso presente de uma gestão carcomida, destruída e sem competência, para poder vencer a crise? Como é que nossa campanha vence as crises? Como é que está a campanha diz que encontra solução e alternativa para a superação da dificuldade? Você sabe o que é isso? Engodo. Mentira. Foi o que o governo vendeu a vida toda. Compete a mim alertá-los e a vocês tomarem as decisões. Muito obrigado.